A gente chegou no conceito de que a violência não vem do cinema, mas o cinema é um retrato dessa violência. E, de alguma forma, isso exerce uma influência sobre as pessoas. E aí o pastor Gustavo falava sobre os pastores daquela época do Coliseu que proibiam os seus membros de assistir os gladiadores. Aí eu perguntei, e aí eu deixo aí para quem quiser começar a discussão. Então o cristão não deve no cinema, não deve assistir televisão? Ou como que deve se lidar com isso? Eu acho que tem um filme, há um tempo atrás, falando de cinema, que retrata um pouco dessa tentativa e dessa ideia. Se as pessoas se isolarem da sociedade e construírem uma sociedade nova, será que essas pessoas dessa sociedade nova, estando alheias, estando longe, afastadas dos problemas da outra sociedade, será que essa sociedade vai ser boa? É um filme muito interessante, A Vila. A Vila. E o que esse filme mostra é o que a história já mostrou. Que quer a pessoa assista cinema ou não, assista televisão ou não, ela pode se afastar, pode ir para o alto de uma montanha, pode viver sozinha em uma comunidade, que ainda assim essa violência vai estar dentro dela. Essa ideia de que não deve assistir o cinema ou a televisão, talvez porventura ele venha se tornar um bom homem, uma boa mulher, uma pessoa ótima, essa ideia é totalmente um absurdo, é um contrassenso. Agora, um ponto que eu queria deixar também é o seguinte, é que você pegar e atribuir ao cinema ou à mídia, essa questão do comportamento violento do homem, é muito perigoso, você exclui o homem da responsabilidade que ele tem em frente aos seus atos. Porque é muito fácil eu pegar e atribuir ao cinema, falar assim, ah, não, mas eu agi assim por causa do cinema, ou eu agi assim por causa do seriado, ou eu agi assim por causa do telejornal. É muito fácil, eu me excluo da responsabilidade total sobre aquele ato, e eu coloco a responsabilidade sobre o meio que me influenciou. Isso é meio que pós-moderno. Porque a pós-modernidade que leva a pessoa a imaginar que os problemas que ela tem, ou as lutas pelas quais ela passa, essas lutas internas, são resolvidas com uma terapia. Então parece que a terapia se transforma como o meio de salvação daquele indivíduo que vive e luta dentro dele mesmo. A questão já não é mais o pecado, ou esse mal no coração do ser humano. A questão é o mal que o outro faz comigo, que me deixa assim, então eu preciso de ir no psicólogo para ele resolver a minha vida. E aí leva a pessoa a fugir da responsabilidade dela. Naturalmente, é ela que fez essas escolhas. Ela poderia dizer sim ou não, mas o meio não influencia. alguém poderia perguntar naturalmente. O meio influencia sim, mas ele não influencia 100%. Ele influencia em parte, uma vez que o ser humano ainda tem essa liberdade de fazer as escolhas. Pois é, o grande lance de poder ou não poder não é essa a questão. A Bíblia mesmo fala para a gente que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Claro, podemos assistir TV, podemos ouvir rádio, podemos ver cinema, podemos fazer tudo. Mas a gente tem que ver até que nível. Por exemplo, nós adultos, eu, por exemplo, um filme, eu vejo uma vez só, criança, acabou, ele põe de novo, põe de novo. Criança para ver um filme dez vezes. Eu não sei como é que elas conseguem. Dez vezes. Tentas vezes. Elas veem dez vezes um filme, uma vez atrás do outro. Aquilo que vai influenciar ele? Vai muito mais. Obviamente que vai. Muito mais. Óbvio. É óbvio que vai. Entendeu? E se ele está treinado desde pequeno, quando ele chega a duplo, eu te digo com certeza, ele só precisa de um apertinho de botão. Ele vai assistir mais um filme do Batman, que ele já vem assistindo desde pequeno, e hoje ele pensa que ele é o Batman. Ele pensa que ele pode fazer muitas coisas. Há relatos muito claros de crianças que saltam da janela dos seus edifícios, não é um ou dois casos, não. Centenas de casos de crianças que se atiram das janelas, achando que vão voar igualzinho super-herói. Então, da mesma forma, eles vão agir com relação que ele vai achar que ele vai chegar e é um ato de nobreza, um ato que sai atirando nas pessoas, dentro dos locais. Aqui, na verdade, até a seis anos de idade, a criança não consegue diferenciar muito bem a fantasia e a realidade. Então, precisa ter um investimento muito pesado. Mas aquilo está impregnado na mente dele. Ele cresce, aquilo está lá. Não sai, não, porque todas as coisas que a gente filma durante a vida ficam no nosso cérebro. Agora, essa é interessante, essa questão da influência da mídia em uma sociedade, esse tipo de tentativa de reprogramação do ser humano através da mídia foi tentado em diversos lugares em muitos momentos da história. Quando a Rússia ou a União Soviética conquistou aqueles países ali, como o Cazaquistão ou o Kirguistão, uma das primeiras iniciativas da União Soviética foi o de proibir que se falasse a língua materna daqueles países. Todos precisavam aprender o russo. Quando o Japão entrou na Coreia do Sul, o Japão também usou da mesma tática. Proibiu que se falasse o coreano e obrigou que os sul-coreanos falassem o japonês. Mas o interessante é que, mesmo depois de décadas, esse povo, tanto do Cazaquistão, do Kirguistão, quanto da Coreia do Sul e diversos outros povos do planeta, quando estavam debaixo desse tipo de dominação, esse tipo de controle, esse tipo de imposição, até mesmo da mídia, do jornal, exaltando a União Soviética, o Japão, por aí vai, o povo resistiu por séculos. Ele não abriu mão da língua, esse povo não abriu mão da cultura, esse povo não abriu mão da história, esse povo continuou escolhendo ser povo com uma identidade própria. Então, existe essa capacidade de decisão do ser humano, essa capacidade de, essa autonomia do ser humano. Então, eu concordo, essa palavra do Vinícius, da responsabilidade do homem. O homem, ele é influenciado pelo meio, o homem pode ser influenciado pelo DNA, mas o homem não pode julgar a responsabilidade das escolhas dele ou no cinema, ou na mídia, ou em qualquer lugar que seja. Às vezes, o sujeito joga a responsabilidade na possessão demoníaca. A pessoa comete barbaridades, absurdos... Acontece muito hoje na igreja. Acontece muito, né? Você vai num trabalho de libertação, e aí a pessoa vai expulsar aquele espírito que atua em você, e você vai ficar livre daquele mal. Como se o mal fosse causado, simplesmente, pela influência do espírito. Não tem o lance da carne. Não existe a carne por trás, que leva o homem à prostituição, que leva o homem aos maus desejos. Não. É só expulsar o demônio que vai resolver. E a gente sabe que o problema do homem não é só uma influência externa, mas é principalmente aquilo que está dentro dele, é o pecado que está no coração. Ele deu porta, né? O homem vai dando aberturas, e o inimigo vai se aproveitando realmente dessas aberturas dele, e o homem já tem essa tendência, como bem-aventado. Agora, um texto que eu acho legal... E ele vai sendo estimulado a isso, né? É um texto que o pastor Gustavo até falou num programa que nós participamos aqui, sobre santidade. Que ele fala que... Paulo fala lá em Colossenses 2, né? Que não adianta. Você pode estabelecer regras, você pode estabelecer dia, festa, lua, pode fazer o que for. Nada disso tem poder para refrear o desejo errado do coração do homem. Paulo usa aqui na NVI a palavra sensualidade. Não tem poder para refrear os impulsos da carne. Então não adianta você falar para a pessoa assim, não, você não pode ir no cinema. Você não pode assistir, você não pode assistir aquilo, você não pode assistir aquilo, tentando de alguma forma privar com que aquela pessoa seja influenciada por aquele estímulo visual ali. Isso não vai resolver nada. A resposta é Cristo. O Evangelho já apresentou a resposta para o problema do homem. Para o problema da violência, para o problema da maldade. Não existe outra resposta senão Jesus de Nazaré. A pessoa pode deixar de ir no cinema, a pessoa pode deixar de assistir televisão, ela pode morar numa bolha, sem sair de casa, mas o único que pode resolver o problema do ser humano é Jesus de Nazaré. Só ele pode arrancar essa raiz de mal, de malignidade, de violência, de ira do coração do ser humano. Não tem erro. Eu acho fantástico que a cruz é a expressão maior da vitória, da vitória não só de Cristo sobre o pecado, mas da vitória da justiça contra a injustiça, do bem, a vitória da bondade sobre todo o sistema que promove a maldade. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente vê na pessoa de Jesus esse triunfo do reino de Deus sobre esse Império das Trevas. Eu acho isso fantástico. O tempo já passou. Passou que nem um foguete esse programa. E eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Pastor Vinícius Lato. Obrigado. Pastor Gustavo Bessa. Pastor Atilano Mourades. E você, meu irmão, que você possa entender isso. Que a maior influência que nós precisamos hoje é a de Jesus Cristo. Porque o grande problema é o homem. O homem precisa realmente encarar suas dificuldades, suas limitações, ao invés de estar sempre colocando a culpa nas outras coisas. Ser criterioso sobre o que vê, sobre o que lê, sobre o que assiste, e deixar a cruz de Cristo comandar suas escolhas, suas ações, suas atitudes. E existem ótimas oportunidades de você buscar essa presença do Senhor. Sem ser ir no cinema, por exemplo. Você pode, por exemplo, ir no culto Cristo Vivo, às 21 horas, domingo, lá na igreja, Pastor Vinícius Lato. Sábado nós temos o culto da Mocidade, às 19 horas. Tem sido uma bênção. Toda sexta-feira temos estudado a Palavra de Deus ali no templo, da igreja Batista Lagoinha. Também tem sido momentos, assim, de grande impacto. Às quintas-feiras tem o Pra Lá das 10, lá no Auditório do Carisma. São tantas oportunidades de você ser influenciado pela presença de Jesus. Mas talvez você, que não é de Belo Horizonte, mas eu não posso ir na igreja. Acabou agora, ajoelhe-se, busque ao Senhor, chame essa presença. Tenha um momento de intimidade com o Senhor, deixa Ele ser essa influência sobre a sua vida. E você vai ver que não existe problema, não existe violência, não existe força maior do que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento. Eu queria agradecer a sua atenção e te convidar, toda terça e quinta, às 19 horas, nós estamos sempre aqui batendo um papo sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, sobre essas questões tão relevantes, tão importantes para a nossa vida. Obrigado.